Oi, oi gente, mais um vídeo, aproveitando que a minha mãe ainda está por aqui, a gente vai fazer um vídeo mostrando cinco coisas, cinco truques de beleza, vamos dizer, que ela aprendeu comigo. É claro que na vida o normal é a filha aprender com a mãe, sempre, desde bebê, desde criança, adolescência, e agora que eu já sou adulta, moro sozinha e tal, e com o blog, com o canal, ela aprendeu comigo algumas coisinhas de beleza que ela vai mostrar pra vocês. Mas eu já ensinei muitas coisas. Sim, eu já falei. Desde que eu nasci ela me ensinou coisas, eu me ensinei coisas pra ela, sei lá, dois anos só. Então, continuem assistindo ao vídeo se vocês querem saber as cinco coisinhas que eu ensinei pra minha mãe. Olha só, o ano passado eu estive aqui e ele, alto, tem que falar alto. Ah, tá. No ano passado eu estive aqui com ela, passando uns dias, e ela me ensinou sobre um lançamento, ela me ensinou sobre um lançamento de um shampoo pra lavar o cabelo a seco. A gente tem que olhar na câmera, não olhar na televisão. Um shampoo pra lavar o cabelo a seco, que é esse shampoo aqui da Batiste. Adorei, achei o máximo, até divulguei onde eu moro e onde eu trabalho. Muito legal. Tem esse e tem esse aqui também. É, o shampoo a seco eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui, pra quem quiser assistir, sobre o shampoo a seco, que é pra tirar a oleosidade da raiz do cabelo. Ela também me ensinou sobre um preparador de pontas, que deixa o cabelo mais cheiroso e deixa as pontas alinhadas. Uma dica muito legal. Outra dica que eu gostei muito foi uma dica do batom nude. Inclusive, é esse que eu tô usando aqui, esse batom nude, que combina com o meu tom de pele e pode ser usado todos os dias, durante o dia. Então, é super prático e rápido de ser usado. Então, essa também foi uma dica muito bacana. A outra dica que ela me ensinou foi essa dica aqui, super legal, que é a dica de preenchimento da sobrancelha. Porque antes, eu fazia só com o lápis. Então, assim, eu sempre tive uma coleção de lápis marrom e preto pra fazer o preenchimento da sobrancelha. Ela me ensinou a fazer esse preenchimento, sobrancelha, com a sombra. Uma dica muito legal, super bacana. Fica mais natural, porque o lápis pode ficar muito marcado. E, dependendo da marca do lápis, ele acaba derretendo durante o dia, fica aquele borrão. Então, essa foi mais uma dica. E a última dica, que eu achei o máximo, foi super legal, aprendi agora, nessa viagem que eu fiz agora, no dia das mães, é uma forma super prática e rápida pra lavar o rosto. Que é com uma escovinha, que você coloca sabonete líquido, passa no rosto todo, vai espumando tudo, fica o máximo, parece que você está fazendo barba. No entanto, você estava amando o rosto. Ficou show. Amei. Então, essas foram as dicas que a minha filha, que é maquiadora, especialista em beleza, está me ensinando. Mas pode ficar mais alto. Posso falar mais alto? Vai, vai. Então, essas foram as dicas que a minha filha me ensinou, nesse período em que ela está fazendo vídeos de beleza, ela me ensinou essas dicas maravilhosas que eu estou passando pra vocês. Como eu estou passando? Então, se vocês gostaram, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui abaixo nos comentários. Então, um feliz dia das mães pra todas as mamães que estão me assistindo. Se você está me assistindo também, vai lá dar um beijo pra sua mãe agora e deseja ela um feliz dia das mães. Beijos e até o próximo.